GALERA Consegui chamar pelo menos 4 jogadores aí, beleza? E galera, muito obrigado pelo último vídeo O último vídeo o áudio saiu bem zoado Meu headset tá zoadaço, então eu vou ter que comprar outro Por enquanto eu vou estar gravando com esse ainda Então se dá aquelas falhadas, me desculpem aí Eu queria agradecer por causa do apoio do último vídeo, velho Mesmo o vídeo tá todo enchiado, vocês ajudaram bastante, beleza? Então muito obrigado, cara Só vamos começar aqui em primeiro Eu acho que eu já fiz essa corrida no Xbox, mano Não lembro direito Eu fiz tudo errado É, meu controle puxou pro lá, né? Só queria falar isso Vamos lá, skill test aqui faz muito tempo que eu não faço, hein? Mano, é só ir reto aqui, né? É só ir reto aqui, eu acabei virando um pouco ali Eu não acho que eu fiz essa skill test... Pelo amor de Deus Eu acho que eu fiz essa skill test no Xbox, cara Na moral, eu acho que foi uma das primeiras corridas, sim Calma aí, gente Não, cara! O cara freio, mano Vocês viram isso, né? Não foi minha culpa agora, hein? A gabunga ali freio, mano Vai, moto, vira! Moça, tem que pegar muita velocidade aqui Agora fui ver É... Tá... Daquele jeito, hein? Vamos ver se eu pego mais corrida assim Porque eu curtia bastante Mano, pelo que eu vi Tem que sair aqui no maior pau Eu vou saindo aqui, ó Ai, não, 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 não! Moto! Ah, o cara conseguiu, cara! É, não precisa sair no maior pau, não O cara lá conseguiu de boa, né? Já vou daqui, ó É, tem que sair no maior pau, mano Eu não consigo, cara Eu não consigo Vou fazer a mesma coisa Eu quase consegui naquela, né? Só que eu fui meio tortace Deixa o cara aí primeiro Vai, não, não me empurra Não Vai lá Sai, cara! Me deixa, bora Agora vai, hein? Opa! Não, mano Eu não acredito que eu fiz isso, velho Ah, não Agora eu tô parando Eu tô zoando, galera Tô zoando Agora vai sério, hein? Vai logo Se você não for, eu vou, hein? Nossa, aí não vai chegar lá nunca Como é que chegou? Não, mano! Ah! O cara já tá lá longe, cara Agora Não morre, pelo amor de Deus, cara Passei aqui Depois de um tempão Vamos tentar recuperar aqui, né? Porque os caras tão longe agora Beleza Meu Deus Até nisso eu caio, mano Eu tô muito ridículo Eu tenho que voltar Fazer essas corridinhas Pra voltar daquele jeito, né? Porque só subiu O cara tá lá longe, né? Vagabundo Ah, não passa direto Vou tomar INC, mano Oi! Nossa senhora É, passei direto Alcancei um, pelo menos, hein? Alcancei um Vamos embora Mostra aí Descimos daqui É, desci tudo certo, hein? Desci tudo certo ali, hein? Certinho Meu Deus, cara Eu tô muito ridículo Tá, agora eu vou sério, hein? Tá, tá aqui Tá retinho Tá retinho Calma Ele aqui só foi pra frear mesmo Passa aí Não vai passar, né? Não, eu vou tentar dar uma trapaceadinha aqui, galera É, de leves assim, beleza? Assim Opa, o cara tá aqui, velho O cara tá aqui Vamos Peguei Tem que subir aqui, não é? Não Não, tem que ir reto Mano, eu acho que essa corrida é mesmo do Xbox Que eu não fiz, velho Faz muito tempo que eu Não faço essa corrida Ah, tem que Ah, tá, entendi Não Não sei se pode ir rápido, devagar Vou meio que devagar ali pra tentar cair naquela ponta, né? Ó Vou devagar, só fazer um teste É, não é tão devagar assim Mas não é tão rápido, né? Eu preciso cair naquela ponte pra Pegar o check lá do outro lado Por isso o cara Ficou um pouco com dificuldade, né? Aí, ó Ah, não, cara! Eu ia conseguir, mano, mas Cai bem na pontinha da coisa Agora vai Vem já mais pra cá Isso, garoto! Ah, não Vai, chega, 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 chega Chegou, rapaz Mas pra que isso, amigo? Vamos terminar essa corrida, galera É praticamente o que eu fiz no Xbox Só que a corrida no Xbox era mais longa Não terminava aqui A gente ia pela ponte ali E aí sim acabava O que foi isso, mano? Eu fui e voltei, viu, não? É isso aí, hein? Corridinha ganha Finalmente, hein? Finalmente Depois da última lá Pelo amor de Deus A gente tinha que ganhar uma, né? Essa daqui foi um horror Mas conseguimos a vitória Beleza? O cara ali ficou com bastante dificuldade Pra fazer essa daqui, né? Essa parte final Corrida fácil Eu achei fácil Mas eu tava muito noob Faz tempo que eu não faço corrida assim Então Acabou sendo difícil, né? Então é isso Primeira corridinha que a gente já fez aqui Vou ver se eu faço alguma missão Beleza? O dinheiro foi 6.000 E 4.000 E 4... Quer dizer E 1.400 de XP, cara Eu ia falar 4.000 de XP, né? Ainda Os caras não conseguiram terminar aqui De fazer a corridinha Beleza? Eu vou estar saindo aqui Senão vai acabar demorando bastante Beleza? Ou será que não conta? Não achei conta assim, né? Vamos sair aqui da corridinha E é isso aí Vamos lá, galera Encontrei o MataMata Canais aqui, beleza? 4 contra 4 É o máximo de pessoas que dá E vamos lá, né? O nome desse Canais aí É só pra quem tem canal no YouTube Então Esquece o que eu tô falando, beleza? Vamos lá pra partida Só pistolinha Olha o tamanhozinho na pistolinha, mano Vai dar nem graça Os caras estão com capacete Se der ruim pra gente Eu coloco o capacete, beleza? Eu já fiz bastante MataMata Os vagabundo estão aí na frente Calma Eu vou dar a volta, né? Vou dar a volta aqui Pegar essa pistola pesada Que é só Una balita na cabecita Ó, os caras estão tudo ali na frente Não é pistola pesada É sim Pô Mano, os caras estão tudo aqui Ó, um já morreu Nossa, por que foi pra primeira pessoa, cara? Fica na sua aí Que a treta aqui não é com você não, rapaz Ah, o cara correu Do jeito que sabe mesmo, hein? Não toma Safado Pegar essa E2 aqui Que ela é boa demais Pistola pesada É nice, cara O maluco ali tá Mandando todo mundo ali Pro lobby, ó Cê é louco Tô indo te ajudar, cara Se der tempo, né? Onde que ele tá? Segura aí, segura aí Ah, já pegou Cê é do mal, hein? O cara é do mal, né? Ai, morri Então toma Essa pistola Essa metrinha que é minha Vamos usar um pouco a cá aqui Eu não sei onde você vai dar respawn Eu tô muito lento, cara Eu tenho que arrumar minha sensibilidade Nossa É, matei, né? Mas foi ridículo isso, hein? Eu acho que os caras vão dar respawn por aqui, ó Agora que lado? Não sei Eu tô preso, cara Vamos Nossa, não levou uma escopetada na boca agora Levou duas aí Opa, achei C4 Estou tentando achar mais Ah, opa Achei Beleza Vamos lá, vamos lá O que é que os caras da nossa equipe Tá matando geral, né? É, ó Peguei As caras da nossa equipe Tá matando geral aqui Não deixa ninguém pra mim, mano Besta Besta Eu acho que tinha C4 do cara ali Deu até aquele medinho a mais Calma aí Isso, cara Nice, moleque Vamos Sai, esse daqui é meu Eu vi a C4 do cara voando agora, hein? Eu vi a C4 Passou na minha frente ali Igual um pombo Tem mais C4 aqui Beleza Isso é nice Vamos indo, vamos indo Estamos jogando bem, né? Nossa equipe tá muito forte, cara Nossa senhora Eu acho que nossa equipe só tem level alto Ó, morreu só 3 só Deixa eu ver aqui Ó, tem um de 21, 6 É, nossa equipe aí tá Bem mais forte, né? Em comparação a level assim Tá bem mais forte É? Ah não Como que não morreu, velho? Ah Como que Ah, mano Eu e o cara foi querer fazer competição de C4 Eu me dei mal Porque não matei ele, hein? 28, eu acabo a 40 Morre logo, cara Pelo amor de Deus Quase que me mata ainda Minha bala tá acabando, hein? 24 balas Mas apareceu uma nova AK aqui Só tem 3 agora, é? Tem um cara que tá bem escondidinho, né? Opa Tomou Deixa eu ir na 12 agora Nossa Vou matar um pouquinho Primeiro na pessoa aqui Agora minha sensação tá muito alta, cara Tá muito rápido Olha isso Você é doido, cachoeira Não, não é pra passar por aqui Eu não sei pra onde eu vou, mano Pulei Ó, um saiu ali Tá, agora é 2 Sorte tá acabando O cara é 21-6, mano Tá Eu acho que o meu áudio tá dando umas travadas, galera Não sei porquê, mas Eu acho que tá dando umas travadinhas Ai, cara Não era pra eu ter me matado, não Mano, era pra eu estar com zero Ah, o cara apareceu com tudo Eu vou deve ter um susto Vamos com essa arma aqui Matar com cada uma dessas armas Vai ser nice, né? Tem um cara que foi mó longe lá, ó Que isso Falta 2 pra acabar aqui O mata-mata, beleza Bem rapidinho Aí sim A gente vai fazer uma missão na sessão Ah, o cara matou, mano Minha mira foi lá em cima Mas é isso aí, galera Mata-mata feito Esse mata-mata não deu graça Porque foi muito desequilibrado, né? Nossa equipe tava bem forte, mano Eu acho que os caras conseguiram umas 5kg Vamos ver agora, né? Mas o importante A gente ganhou Lógico, Tony, aí Ganhamos E upamos de level, né? Aí sim 48 Estamos quase chegando No 50 Falta pouquinho, hein? Falta pouquinho No 50 Nosso jogador já vai ficar mais OP, mano Já tá fazendo bem legal, né? Matei 13 aí Olha aí Os caras mataram 6 Os caras mataram 6 Vamos dar uma curtida Porque Ganhamos fácil, né? Vou estar fazendo Uma Uma Missão agora Vamos lá pro modo livre, né? Bora lá Já entrei aqui na missão Roubando em Shumash Smush É isso aí O nome da missão Eu entrei Já tinha um cara de host, né? O Henrique tá ajudando aí na missão também Então Tamo junto, Henrique Olha aí, cara Os malucos Tudo level alto aí Então vai ser de boa Pra gente fazer Beleza? Essa missão, se não me engano Eu não fiz Não tava como marcado Pelo menos Quando eu achei ela Beleza? É isso aí Vamos lá Eu vou mostrar também O nosso novo carrinho Nosso novo carrinho não, né? Esse aqui foi o nosso primeiro carro Mas Carrega logo, jogo Eu dei uma alterada dele Na cor, pelo menos, né? Vocês curtiram Cadê ele? Calma Senão vocês vão pensar Que o áudio tá atrasado, né? Tá lá na frente o nosso carro Obrigado, jogo Calma aí Calma aí Mano, ainda tô meio gripado, velho Eu peguei duas gripes No mesmo mês Quem pega isso? Ó Oi, Henrique Que carro é esse, rapá? O que eu ia falar? Vocês preferem o carro dessa cor azulzinha Ou aquela cinza, preta Sei lá a cor era Comente aí, beleza? Nossa, mano Tá maior trânsito aqui, hein? Que isso, cara? Beleza Já demos a volta aqui Já cortamos bastante tempo, né? A gente vai lá no pierre agora E só vamo Esse carro aqui até que é rápido, cara Eu não achei tão muito bom, hein? Ó Carrega legal E aí? Vocês querem que eu faça em primeira pessoa E em segunda? Como se vocês iam responder agora, né? Eu acho que eu vou fazer em primeira Porque faz tempo que eu não faço missão Ou algo em primeira pessoa Então vamo lá em primeira pessoa aqui É isso aí, cara Vamo lá acelerando tudo Cara, hoje tá Bastante trânsito aqui, hein? Isso é legal, né? Ó Esse solzão da minha cara aí Também tá me deixando cego, hein? Queria falar, Danão Se eu bater É culpa Do sol O cara tá com um carro rápido ali, né? Eu estou juntando dinheiro Estou com uma grana legal Por enquanto, né? E vou juntando bastante Eu vou juntando bastante Depois a gente vai fazer uma votação Se eu compro um carro Ou o bunker E mais alguma coisa, beleza? E é isso aí Vamo lá Isso é louco, velho! Eu sou muito piloto Vocês viram? Passei ali no meio Pensei que eu ia bater Pensei que eu ia bater Vou ter que fazer mais missões Da nossa Missões de motoqueiro, né? Faz tempo que eu não faço Também missões aí de Segundo serve, né? Olha só, cara Tem muito carro aqui Tô achando estranho Tô achando estranho Que eu tô muito piloto Em primeira pessoa Era pra eu ter batido fácil Aí Pra quem assiste a série Sabe que eu sou um péssimo piloto, né? Em primeira pessoa Tô de cima no legal Dos carros aqui Passei no meio certinho O cara já tá lá na frente Deve estar com um carro Muito rápido, né? O nosso carro parece que não Chega nos 70 ali, velho Não sei, na verdade Mas quando eu tinha Aquela Equilevento de Consiga a maior velocidade possível Esse carro aqui Correu bastante Chegou quase 200 Não sei como Ó, o cara que chegou lá Não me inspirou, né, safado? Não me inspirou Tomara que morra Quer dizer, não morra não, cara Tô chegando aí Ah, eu tava tão bem, cara Por que eu fui bater? Ah, alguém atirou no meu pneu, né? Ó o cara aí atrás, aí, ó Ah, o cara tá com o Kuruma Vai lá, cara Vai lá, cara Opa 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 Não, não, não. Cadê esse vagabundo? Morre aí, cara. Beleza, eliminamos. Agora vai vir barco, é isso mesmo. Agora tá na hora da metade de sniper. Ó lá, o cara lá. Herou. Vai. Toma. Ui. É... Eu acho um morreu ali, hein? Ah, que arma o quê, rapaz? Sniper? Nossa. Vai, mira. Pega aí, você consegue, mira. Isso. Ah, você não deixou de me ligar ninguém. Roube o barco. Eu não vou roubar porque eu quero... Missão Hardcore, moleque. Vou pular no barco certinho. Não! Nossa senhora. Olha isso, hein? Primeira pessoa aqui embaixo da água. Deixa eu subir aqui antes que eu me afogue. Nossa, tá todo mundo aqui. Também eu vou ir rápido antes que... Os caras me deixem pra trás, né? Vamos estar sentando pra não cair. E aí, cara, é de boa? E aí, ó. Será que é o... Vai vir carro atrás da gente, será? Ó, o cara desumilde, mano. Arma douradinha, né? Eu tenho inteiro, velho. Galera, eu não tô vendo nada, mano. Vou cair um pouco aqui em terceira pessoa. Porque eu não tô vendo nada, cara. Essa missão tá muito escura. Se tiver mais tiro eu tenho por lá, eu coloco porque tá bem escuro. Na moral, hein? Depois, comente aí se vocês querem a missão em primeira pessoa que eu faço aqui. Sem falta, beleza? Que arma é essa, mano? Eu quero... Eu quero melhorar minhas armas lá no bunker. Deixar com bala de fogo, velho. Deixar com bala de fogo. Vou começar a meter bala em todo mundo. Nunca nem vi como que arma fica. Tomara que eu consiga fazer isso, né? Já estamos chegando aqui no local. Missão aí, legal. O cara de curma lá salvou, né? Todo mundo focou nele. Só levei os tirinhos aí. Bala perdida. Mas de resto tudo bem, né? Missão feita. Ó. Mandei o fake, moleque. Mandei aquele fake sinistro. Fingindo que ia pular ali, mas não. Ó. Vamos ver. Eu acho que ganhei uns 15 mil, né? Falei? 15 mil e 2.400 de XP. Estamos num bom caminho, só evoluindo, né? Fazendo missões e às vezes algumas coisas repetidas ou não. É isso aí. Vamos dar uma curtida. O cara matou 12, eu matei 8. Tá bom, né, cara? Vou dar um curtir aqui. Galera, se curtir o vídeo, deixa o like. O vídeo não é tão longo, né? Mas deixa o like. Like. Aí falei bonito, hein? Aí falei bonito. Deixa o like que ajuda demais, beleza? É nóis e fui!